Abriu aqui pela esquerda, desce o Havaí em busca do primeiro gol, vem o cruzamento, tá lá dentro! Pulindo bola lá pelo setor da esquerda, quem sabe para matar o jogo segundo, tá lá dentro! Domina, devolve lá pela direita. O joguinho dá um tapa na bola, vem o cruzamento agora pro meio do toque, tá lá dentro! Vem chegando por dentro, pedindo bola a Rafael na grande área, bola pra ele de frente, caçapa! Vinícius Leite na cobrança do escanteio, bola alta na grande área, cortou o Cadu, voltou, mal, caçapa! Partiu o Perotti, atenção, vem de mansinho devagar, bateu, caçapa! Tocou pra trás, Thiago chegou de soco, Glettson, rebote, Totti, levanta a cabeça, cruzou, na boca do gol, desvio! Partiu, Thiago Alagoano vai com a perna direita pra bola, bateu! Gol! Olha o passe no Júnior Dutra, dominou de costas pra marcação, tocou mais atrás e Uri, mandou cruzamento, dominou por aí, chutou no canto! Gabriel, coloca na ponta, vem cruzamento com o Veneno, toque de cabeça! Vem Edilson, perna direita, bateu! Gol! Daniel dominou, recuou pro chute, gol! Pé direita, Edilson, já mete lançamento pro campo de ataque na tentativa de chegada, bola tocada, mas de lado, chute direto! Abriu pro lacar e complicar ainda mais as coisas pro Tigre, Diego Renan autorizado, pé direito! Bola na área do Havaí, vai pra uma última oportunidade no jogo, bola sobrou na área, Wesley, olha o chute! Gol! 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 Na área do Brusque, escanteio cobrado, bola mandada pra área. Sobrando, Edilson, ajeitou pé esquerdo, escolheu o canto, chutou direto! Foi pra lá e deixou Edilson, chegou de trás, soltou a pancada! Anderson Leite abre jogada, Mike, dentro da área já Mike, ajeitou Anderson Leite, pé direito! Cruzamento por aí, chegou Havaí na jogada aérea, bola colocada pra área, dominou, chutou direto! Gol! Com bastante espaço foi pra cima da marcação, Renato, tentou o passe pro meio, pode chutar, chutou de primeira! Pode ser o último lance da partida! Escanteio cobrado, bola colocada na área! Gol!